Cantiga de Maio Dei uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Dei uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Eu fui ver o meu venzinho Lá para os lados de um passado Eu fui ver o meu venzinho Lá para os lados de um passado Em o meu lenço de linho Que é do mais fino de Bragão Em o meu lenço de linho Que é do mais fino de Bragão Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai, choro por quem muito amagou Ai, choro por quem muito amagou Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Eu fui ver uma donzela Numa barquinha dormir Eu fui ver uma donzela Numa barquinha dormir Tenho uma colcha de seda Para nela se cobrir Tenho uma colcha de seda Para nela se cobrir Eu fui ver uma solteira Numa salinha fiá Eu fui ver uma solteira Numa salinha fiá Dei uma rosa vermelha Para de mim se encantar Dei uma rosa vermelha Para de mim se encantar Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai, choro por quem muito amagou Ai, choro por quem muito amagou Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Eu fui ver A minha amada lá nos campos Eu fui ver Eu fui ver A minha amada lá nos campos Eu fui ver Dei uma rosa encarnada Para de mim se prender Dei uma rosa encarnada Para de mim se prender Verdes pra dos verdes campos Onde está a minha paixão Verdes pra dos verdes campos Onde está a minha paixão As janturinhas não param Umas voltam Umas voltam Outras não As janturinhas não param Umas voltam Outras não Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai, choro por quem muito amagou Ai, choro por quem muito amagou Para então dizer ao mundo Ai, Deus me deu Ai, Deus me deu Ai, Deus me levou Ai, Deus me deu Ai, Deus me levou Ai, Deus me deu Ai, Deus me deu Ai, Deus me deu Ai, Deus me deu Ai, Deus me deu